E uma rosa para ti E um espinho para mim Por me ter apaixonado E por nunca ter pensado Que podias vir de mim E uma rosa para ti E um espinho para mim Porque odeio-te a minha vida Mas tu em contrapartida Nunca me quiseste assim Quanto amor e quanta pena Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto E que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me queria E uma vez mais o amor não tive sorte E nunca, nunca mais te vi E uma rosa para ti E um espinho para mim Esta foi a minha amargura E para ti uma aventura Sem ter princípio sem fim E uma rosa para ti E um espinho para mim Foste a tua responsável Mas eu sei que fui culpado Por gostar tanto de ti Quanto amor e quanta pena Quanto amor e quanta pena Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto E nunca me enganasses assim Quanto amor e quanta pena Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me queria E uma vez mais o amor não tive sorte E nunca, nunca mais te vi E nunca, nunca mais te vi Quanto amor e quanta pena Quanto amor e quanta pena Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto E que me enganasse assim